E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, Moto G6 Plus e Moto G5S Plus, os dois dispositivos da Motorola da linha Moto G, na qual possuem câmera dupla, e entre eles, qual se sai melhor? Será se o Moto G6 vale o upgrade de câmera, tela e desempenho? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Deixa um like aí, se inscreva-se no canal caso seja novo, e detalhe, os links de compra deles vão estar na descrição, tá? Assiste o vídeo, no final se decide, tá? Eu vou falar uns pontos interessantes que vale a pena você ver pra se decidir na compra. Eu já quero começar falando, tá? Pra não se estender tanto, sobre o design deles. O Moto G6, agora, a parte traseira dele, é um material de vidro, e nas laterais, é um material de plástico com metal, se eu não me engano, a galera ficou falando muito em relação a isso, só que eu não sei bem como funciona. Só sei que no Moto G5S Plus, é um material todo de alumínio, ele escorrega com facilidade, o vidro aqui não escorrega com facilidade, vem uma capinha na embalagem, eu não lembro se no Moto G5S Plus vem capinha, e por falar em capinha, já temos que falar sobre a câmera saltada. Ambos possuem câmera saltada, só que no G6, no Moto G6, é bem mais perceptível. E mesmo com a capinha que vem na embalagem, TPU, ainda assim a câmera fica saltada, mas essa capinha, que é do Moto G5S Plus, a câmera não fica saltada, então com certeza em breve vai ter uma capinha que vai tirar essa câmera saltada do Moto G6 Plus, porque você sabe como é que funciona, se encostar na superfície, a primeira coisa que encosta é a câmera, e pode muito bem trincar esse visor. Eu já vi umas pessoas que relataram isso, que é muito fácil trincar aqui esse vidro que cobre a parte das câmeras, essas duas câmeras, e pode ser um problema, se não usar a capinha. Na parte lateral da esquerda do Moto G6 Plus não tem nada, já no Moto G5S Plus tem o seu slot, que é um slot híbrido. Falando sobre o slot, no Moto G6 Plus é um slot duplo, você coloca dois nanocins e um cartão de memória. No Moto G5S Plus você só pode colocar ou um chip e um cartão de memória, ou dois chips. Já o slot do Moto G6 fica na parte de cima, e logo ao lado um microfone. E na parte de cima do Moto G5S Plus tem a sua entrada para fone de ouvido. Na parte de baixo do Moto G5S Plus tem o seu carregamento, que é micro USB, infelizmente, um microfone e a saída de som. Não é um som estéreo, mas é um som bacana, já já eu conto mais. Já no Moto G6 tem o carregamento USB de pulso C, você pode colocar dos dois ângulos e a transferência de arquivos é mais rápida. E também aqui a entrada para fone de ouvido. Na parte da direita deles tem aí o seu botão de volume e power. A espessura deles não mudou tanto, o que mudou mesmo foi em relação ao comprimento do Moto G6, agora são 160mm contra 153mm do Moto G5S Plus. Óbvio que a razão disso é por causa da tela. No Moto G6 agora é uma tela de 5.9 polegadas, IPS Full HD, com essa proporção 18x9, com as bordas mínimas, mas na verdade eu acredito que aqui é só a proporção. No Moto G6 são as mesmas configurações de tela, só que não é uma tela 16x9. Full HD, LCD IPS, a mesma densidade de tela de ambos. Eu coloquei um do lado da outra e não vi diferença, praticamente não vi diferença. E assim, como eu estava falando, o Moto G6, ele não tem bordas mínimas. Tanto é que aqui, ó, o sensor biométrico dele e o nome Motorola ficam bem amostros aqui na parte da frente. Inclusive tem um microfone aqui na parte da frente também. Falando sobre o sensor biométrico, ele ficou bem achatado. Não perdeu aquelas funções, mesmo as mesmas funções do Moto G5S Plus, né, de a gente utilizar sem os botões virtuais. Mas, mas, em compensação, o sensor biométrico ficou mais lento. Não sei porquê. Assim, não falha, é rápido, mas eu digo em relação ao Moto G5S Plus. É milésimos de segundos. Não vai dar para ver direito. Mas sim, o Moto G5S Plus ainda tem um sensor biométrico mais rápido, com conta dele ser mais arredondado, não ser tão achatado como esse. E eles deveriam ter tirado esse nome Motorola e colocado o sensor biométrico na parte de trás. Seria bem melhor, daria até mais possibilidades de aumentar o tamanho da tela. A câmera deles possui uma diferença não tão alta assim. Vocês vão ver aí. A câmera traseira do Moto G5S Plus tinha uma abertura 2.0 de 13 megapixels com uma câmera de 5 megapixels que ajuda nas fotos no modo retrato. A câmera do Moto G6 possui 12 megapixels. Lembre-se que megapixels não importam. O que importa são as camadas de sensores e como eles trabalham. 12 megapixels com abertura f1.7 e também uma câmera de 5 megapixels para ajudar nas fotos no modo retrato. Na prática, como é que isso funciona? Ambas fazem fotos bem nítidas, mas como a abertura do Moto G6 Plus é maior, de 1.7, vai entrar mais luz e as fotos vão ficar mais nítidas. E isso é perceptível quando você expande a foto de ambos os smartphones em uma tela maior. Eu vou colocar uns comparativos aí para vocês terem uma noção. Só que a diferença é mínima. Você realmente tem que expandir a foto para tentar ver essa diferença. Elas também gravam em 4K. Olha, o 4K sim, dá para ver uma diferença por conta da entrada de luz que tem na abertura f1.7. E a qualidade é melhor. É perceptível isso. Para focar e dentre outras coisas. E na câmera frontal é o seguinte. A câmera frontal que não mudou muito. Você quase não vai perceber a diferença. Agora o sensor, a abertura mudou. Mudou. Ambas as câmeras frontais são de 8 megapixels, possuem flash frontal e a câmera do Moto G6 Plus é de uma abertura f2.2. Já do Moto G5S Plus é uma abertura f2.0. Porém que mesmo a abertura do Moto G6 ser f2.2, a qualidade ainda se saiu melhor. O negócio começa a desequilibrar quando a gente vai tirar fotos em locais pouco iluminados. E cara, a câmera frontal eu acho que a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Ah, e só lembrando, o software de câmera dele é muito bem otimizado. As fotos no modo retrato praticamente são idênticas. Eu percebi que as cores no Moto G5S Plus são mais distribuídas. Só sei que vai estar aí umas imagens na tela para vocês verem. De qualquer forma, as fotos da câmera traseira do Moto G6 Plus são mais nítidas. Literalmente isso. Porém que a diferença é pouca, como vocês poderam ver. Ah, e lembrando, não possui estabilização de vídeo, nem digital, nem óptica. Isso é ruim aí da parte desses aparelhos, tá? Perto de finalizar, quero falar sobre o desempenho e a conectividade deles. Olha, desempenho o negócio começa a ficar muito páreo também, cara. O Moto G5S Plus possui o Snapdragon 625, que eu já falei muito aí no canal. Ele é um octa-core que roda a 2 GHz, 3 GB de memória RAM com 32 de armazenamento interno e possui a Adreno 506. E o Moto G6 Plus possui o Snapdragon 630, octa-core rodando a 2.2 GHz, 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. Adreno é a 508. Na prática, como é que funciona? A mesma coisa. Assim, é mais otimizado por conta dos 200 MHz a mais e a velocidade para abrir as coisas vai ser um pouquinho mais rápido. Você vai dar para perceber aí no vídeo. Porém, que a gente nem percebe muito isso no dia a dia e os gráficos são a mesma coisa. É tudo a mesma coisa na prática. Quando a gente vai abrir o app e tentar ver a qualidade, ver se trava, é a mesma coisa. Até a memória RAM aumentou um giro, beleza? Mas a gente só vai ver diferença nesse sentido. Quando aumenta, sei lá, de 4 para 6, de 2 para 4, a gente vê uma diferença. De 2 para 3 a gente já viu uma diferença, mas de 3 para 4 não muito, sabe? No multitarefa é praticamente a mesma coisa. Na prática, para você que quer ter uma noção disso, no PUBG, PUBG, a galera sabe, né? É a mesma coisa. O Snapdragon 625, 630, roda no mesmo gráfico, na mesma fluidez. A mesma, exatamente a mesma coisa. O áudio deles são muito bons. O Moto G6 Plus, ele possui um sistema agora Dolby Audio. O áudio é muito limpo, muito bom mesmo. Só que no Moto G5S Plus, o áudio dele é mais abafado. É na parte de baixo, no Moto G6 Plus é na parte de cima, na frente do aparelho. E é isso, do Moto G6 Plus é melhor o áudio dele. Agora sobre bateria, eles carregam da mesma forma, tá? Eles têm o carregamento Turbo Power. Carrega de 0 a 100% em praticamente 1 hora e 35 minutos, 1 hora e 40. O Moto G5S Plus tem 3.000 mAh. O Moto G6 Plus, 3.200 mAh. A mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Você não vai sentir diferença na bateria. De qualquer forma, vai durar um dia tranquilo sem você reclamar. O Moto G5S Plus tá com o Android 7.1 no lugar. E o Moto G6 Plus tá com o Android Oreo 8.0. O sistema tá bem mais bacana aqui no Moto G6 Plus. Bem mais fluido, limpo. Não é o Android puro da Motorola. Eles tão falando aí que é o Android personalizado deles. E tá bacana. Tá bacana. É uma mistura de Android puro com a parada deles aí. Só sei que tá legal. Bem fluido. Bem intuitivo. E o legal deles é que ambos possuem NFC. Só que assim, galera. De qualquer forma, eu não comprei o Moto G6 Plus agora. Agora, ele é melhor em alguns quesitos. Mas se for ver o preço, por R$500,00, cara. É R$500,00 de diferença. É muita coisa por pouca coisa que oferece ele. Então, eu acredito que no momento tá compensando o Moto G5S Plus. Tá bem mais barato. Sempre é assim, né? Eles lançam um novo Moto G e a versão anterior cai muito de preço. Então, vamos ver se esse Moto G6 Plus vai cair de preço. Só sei que o link dele vai estar na descrição. Pra quem quiser dar uma olhada, o Moto G5S Plus tá por R$1.060,00, cara. No boleto bancado tá bem mais em conta. E olha, o Moto G6 5S Plus nesse preço tá sensacional demais, viu? Esse comparativo vai ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado aí. Deixa um like. Inscreva-se no canal caso seja novo. A câmera vai encher a memória. Eu tô aqui falando rápido. Ativa o sininho de notificações. O link deles vai estar na descrição. Valeu. Deixa o like. Inscreve aí. Vai acabar o vídeo. Vai acabar o vídeo. Vai acabar o vídeo. Acabou. É, não acabou o vídeo. Ó, esse aqui é o Thanos, tá? O Thanos instalou. Aí todos vocês que estão assistindo o vídeo vão desaparecer. Caso não, deixe um like no vídeo. Deixe o seu like. Thanos? É, a galera tá assistindo o vídeo aqui. Thumbnail, thumbnail. Legal, né? Deixe o seu like. Thanos!